Fala galerinha do canal, beleza? Quem tá falando aqui é o Erasmus do canal Drano da Vila E aproveita, vai lá, se inscreve no canal Drano da Vila Deixa seu like, curte e compartilha Então galera, eu vim aqui falar com vocês sobre o LIT É galera, o LIT, eu instalei o LIT Faz o que, umas duas semanas mais ou menos Me enviaram pelo... pelo Whatsapp, né? Aí, ele é craqueado, ele não é original Como sempre, né? Brasileiros sempre querendo economizar Eu acabei instalando ele Tô testando ele, não tive problema No meu caso, eu não tive problema Tem gente que fala que já teve problema com o LIT No meu caso, eu não tive problema Pelo menos ainda Até porque eu não vou ter, porque eu apaguei, né? Então, o motivo do que eu apaguei o LIT Foi porque lá embaixo, no aplicativo O celular tinha que mostrar o mapa, né? E não tava mostrando o mapa Então, eu tava sobrevoando aqui a área Só sobrevoando perto, né? Não me arrisquei ir longe Tava voando perto e não tava mostrando o mapa Hoje, à noite, eu fui testar, fazer um retorno do home Falei, vou testar Como eu moro aqui, faz muito tempo aqui Eu conheço todo mundo aqui E só eu aqui, que tem um drone E tem um Raul aqui de cima da rua de trás Que tem drone também Então, os pessoal tudo conhece Já que nós temos drone O que eu peguei, filho? Eu falei, eu vou fazer o home point Tem que ter só o home point hoje Eu peguei e subi o drone normal Vou postar até o vídeo pra vocês verem aí Liguei o drone normal Subi ele Quando chegou, o quê? Uns 50 metros, mais ou menos Menos que isso Da minha casa aqui Eu fui testar o retorno do home dele Apertei Ele subiu 80 metros Foi no que eu configurei E ele tornou com a minha casa Beleza Tudo ok O problema não é esse Vou lembrar que tá escrito Em cima tava escrito Retornar Para cada Retornar para cada Em vez de retornar para casa, né? Que é o mais correto Aí, a partir daí Eu queimei uns beijos Falei, se eu vou ficar usando esse aplicativo aqui Vai que o drone sobe igual o louco Sai para disparado para qualquer lugar aí Entendeu? O que eu peguei e fiz? Eu peguei e apaguei o aplicativo E os dois motivos que eu apaguei o aplicativo Foi por causa disso Não aparece o mapinha lá embaixo Menos que o drone está, né? A localização do drone E também Em cima lá escrito errado Esse foi o motivo Eu não tive problema ainda E nem voltei Porque eu acabei de apagar Se for para fazer Os aurite Com É 91 reais Se não me engano Mas compensa Você vai ter um aplicativo atualizado E Totalizado Totalmente atualizado Na verdade, né? Eu peguei isso toda hora Eles vão fazer E é um aplicativo garantido Entendeu? Agora se você for querer usar Esse craqueado É... Pode acontecer De acontecer um acidente Ou acabar perdendo o drone Beleza, galera? Então Vou deixar vocês com o vídeo aí Valeu? Deixa seu like E compartilha Valeu Fui Gravação iniciada É, galerinha Voo noturno aqui Será que o retorno do home funciona? Vamos testar ele agora Gravação parada Ó Você viu o retorno do home O doido voltou Tá subindo Ele tem que subir 80 80 metros Lá em cima Tá escrito voltar Para cada Tá errado Dá o português Com os caras lá Entre você Desse A 2 2 2 3 2 3 2 editions 2 5 4 ogether 5 É galerinha, funcionou aqui Está bem aqui em cima de casa Vou apertar para parar aqui E aí galerinha, o vídeo é isso aí Deixa seu like aí, curte, compartilha Valeu, fui!